E aí, velho, velho E aí, velho E aí, velho E aí, velho E aí, velho E aí 5 contra 5 Hã? Quem é uma louca que fez isso aqui? Por baixo, vamos por baixo Se for em verde, vamos por baixo Meu pé mano, meu lado entrou bugado aqui ó Tê que abrir de novo aqui Qual o louco tá fazendo essa palhaçada ali? Melhor recuar Me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui É, isso aqui não deu bom não, bicho É, isso aqui não deu bom não, bicho E aí 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 Tá louco, cê é louco, fi Tá louco, a gameplay insana Que que é? Menezes bolinho É bolo, é bolo, é bolo É bolo, é bolo É bolo Eu quero ir, eu quero ir Ok, vai tudo bem Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ver meu, não é bad Vou pegar ela Ela morre Caraca, tá ficando roubado Que isso bai, família tá 5-0 Que tal foi Que tal Que tal Deixar Não pode chegar Deixo Não pode chegar Vai tudo Até você O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa senhora, boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui? Boa, cara. Não há nada que odeie mais do que um cara bem sucedido como eu. Não há nada que odeie mais do que um cara bem sucedido. Olha o som de Chris Brown, né, parceiro? Ah, é, né? Nossa, cara, ele morreu pequeno. Pô, do que conseguiu, fui amassar, meu caro. Ah, fila de gente querendo me derrubar só a ideia. Mano, vou trocar minha cadeira, mulher. Bora passear! Que loucura. Peraí Kutu, peraí Kutu. Um aliado foi eliminado. Um amigo foi eliminado. Você deu uma parada no meio do caminho? Uma parada no meio do caminho? Pra arrumar a cadeira, caralho. Ah, foi isso que... Pra ver o tempo certinho lá que você chegar. Nossa, quase matei a mordeta, mano. Faltou um pouco. Coisas que eu amo. Mamis quebrar pescoços... E você daniu... Peraí, mano. Vamos ligar? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai nili, vai nil. Meu Deus doido. Peraí, e ele é alto. Que que é isso? Olha isso, olha isso aqui Lembro da minha tremenda mota Corri chorando pra cá Ela secou minhas lágrimas com as caras Caralho Tem um ult, pede dentro Vixe, tem mais de aqui mano Eu ia pegar os caras Ah Bruno, vira nos caras Ah, morreu Ah, morreu Eu não sei o cinto Eu não sei o cinto Eu não sei o nome Uma nave foi eliminada Um inimigo romperi no meu amor Nasus só está no quadro Isto foi um ataque tem luta vindo ai, meus pelos até arrepiaram vai Bruno, vai Bruno, vai Bruno, você tem o ultimo vai Bruno, vai Bruno, você tem o ultimo vai Bruno, você tem o ultimo, você tem o ultimo, vai deixar o ultimo se afaba não vai ai Toto, ta aqui, ele ta aqui dai vai eles, dai vai Bruno, não ta eles, não ta eles mano é, mas tem que ter feito isso velho acerta, acerta a Umba pelo menos mano, não era pra ter ido, eles iam vim enxeretar aqui mano um inimigo foi eliminado duas ultimo, uma foi aqui que ajudou, não acertou e a outra foi essa não ta saindo nada, quem sabe a opção dela, mas que eu espero pode ficar postando essa merda ta aumentando, por ali o som, ta aqui, é um som de nada a parada não é quantas vezes te derrubam mas quantas vezes você levanta pede os caras vim é, pede ai mano, baratinha pede os caras vim e ainda mais ta apanhando minha capa vale mais do que essa jossa inteira não essa vai doer não essa vai doer puta casa sua equipe sua equipe destruiu uma torre o inimigo foi eliminado já volto tem que resolver umas que isso e não o o o nossa mano né não pode usar cagadas e é mais bom é Fala com essas cagadas meus parceiros Tá, força que foco, esse cara jogava pro ar e vai matar Sua torre foi destruída Aguenta ai, vou botar as mãos no gelo aqui Cotonai mata hein, Cotonai mata A única coisa que a vida honesta faz é te deixar falir Tem que sair né Caralho Ele vai entrar, ele vai entrar Caralho Ele viu mordeca aqui mano Tá fraco, tá pra dar um toro Sua equipe destruiu, Maduro O quebrar dos ossos é o te lentar das moedas É legal, ele não tem resistência, ele não tem resistência mágica Ainda não mudou Como é que você fica caindo? Ainda não mudava Não mudava Não mudava Não mudava É da puta Se tivesse zona também eu saia vivo Não Ninguém joga atalha no problema Se não era pra ter urtado aqui mano Pra matar esse cara Tô chegando Cadê a lente dourado, Dudu? O que que é jump? Tem uma lente dourado Vai não, vai não Tem uma lente dourada Vou botar o vinho, vou botar o vinho Eu não vou botar o vinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau Tava na moita mano, nem vi esse cara na moita Vão levar a azul e ganhar uma luta ali pro seu barão Tava na moita Mãe, 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 Mãe Ai ai ai, eu vou pegar Dizem que você aprende muito a banhar Se for verdade Vamos pra fazer Bora, bora, bora A vida aqui Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A Samira da sarre elétrica Vou também assim Sim amor Vai pra eu parar agora? Como é que? Coloca lá, coloca lá Time do CBLOL É Pique mundial Os caras mais valer Eu vou lá, vou ter que sair Tamo junto e depois nós joga mais É isso, manda o link lá Beleza, valeu meus queridos É nóis